Música Faltando aí um mês para a Páscoa, muita gente já está em busca dos melhores preços dos ovos de chocolate. Os vendedores estão otimistas. O Renato Oliveira foi conferir como estão os preços e os preparativos. Ao leite, meio amargo, em barra ou em forma de ovos. O chocolate vai bem em qualquer lugar. A Daiane e os filhos adoram. Gosto, gosto. Eu amo chocolate. Quando chega nessa época do ano, fica mais especial? Fica. Acho que a gente procura mais, né, para comprar. Ela e outros consumidores já começaram as pesquisas de preços nos mercados. Em Goiânia, tem muitos que já montaram o tradicional expositor, antecipando a chegada da Páscoa. Temos também o diferencial, que é o atrativo para todos os públicos, adulto e infantil, que é os brindes que vêm nos produtos. Vai ter a promotora, degustação em loja, onde vai estar atraindo muitos clientes para a nossa loja. A data é considerada a segunda melhor em vendas pelo varejo alimentar. A grande preocupação do consumidor é com o preço, mas desse ano não teve jeito. Aumento de 3% sobre o chocolate. Tudo isso por conta da alta do dólar. Mesmo sendo um produto nacional, a indústria brasileira depende da cotação da moeda americana para a aquisição dos ingredientes usados na fabricação dos ovos de chocolate. Ainda assim, o varejo espera um aumento de 5% nas vendas em relação ao ano passado. Essa rede de supermercados tem 81 lojas entre Goiás e Minas Gerais. Adquiriu um estoque de 22 toneladas de chocolate. Como estamos com um preço bem atrativo entre R$ 19,90 e R$ 39,90, a gente vai conseguir atender todos os públicos. A facilidade vai ser o parcelamento também nos cartões, que a gente parcela até quatro vezes sem juros. A Daiane disse que quer esperar uma promoção, mas se não der certo, vai recorrer à fabricação caseira, comprar a barra e fazer os ovos em casa. É, dá mais trabalho, mas fica mais em conta. Pela quantidade, né, que eu vou fazer para dois sobrinhos e para os meus três filhos. Então, cinco ovos, né, tem ovos aí que chegam o preço bem alto. R$ 60,00 e por aí vai.